Uma arte internacional, brasileira internacional. Desde o início do cinema, que a música e a canção são um dos principais objetos de desejo dos cineastas. E quando a música é um movimento cultural como a Tropicália, a fonte para as adaptações torna-se inesgotável. E a produção de novos filmes sobre Gil, Caetano e sua turma não para. São leituras pessoais feitas por cineastas que buscam em um mesmo tema uma história diferente e um olhar original. O Tropicália era uma obra minha. Ele tendia a ver as coisas, o mundo, como um grande teatro, entendeu? O Festival Adaptação, realizado no Rio de Janeiro, foi além do encontro entre o cinema e a literatura. E mostrou como a música, o teatro, as artes e os movimentos culturais também são objetos de adaptações cinematográficas. A exibição de alguns filmes sobre o tropicalismo revela as conexões deste movimento com os modernistas de 1922. A exibição de Dalila é uma versão tropical do movimento hippie, só que é liberto dessa caretice anglo-saxã. Prata Palomares, de 1972, do diretor André Faria, revela o processo de criação do ator e dramaturgo José Celso Martinez, diretor do mítico Teatro Oficina em São Paulo. Prata Palomares foi selecionado para o Festival de Cannes na Semana da Crítica, mas sua exibição foi impedida pela censura do governo brasileiro. Os Doces Bárbaros, de 1976, do diretor Tom Job Azulay, registrou a excursão de dez anos de carreira de Gilberto Caetano Veloso, Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia. Música 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 Que entrou na roda foi uma boneca Foi uma boneca Em 1985, a Dilson Ruiz dirigiu o média-metragem Infinita Tropicália. O filme mostra como o movimento assimilou e reproduziu os conceitos da antropofagia cultural. O filme conta com a participação de Gilberto Gil, Jardis Macalé, Zé Celso Martinez, Hélio Oiticica, Rogério Duprá e Chiquinho Brandão. Um trabalhava na feira, outro na construção. A morada do ser poeta é o mundo eletrônico hoje. E é preciso parar com essa ópera bufa que só dá importância aos poetas depois de mortes. Já em Pan Cinema Permanente, de 2007, o diretor Carlos Nader retrata o poeta e letrista Wally Salomão, outro personagem marcante na história do tropicalismo. Você já estava praticando poesia. Para Wally, a vida era um filme de ficção e a poesia uma arma contra o naturalismo. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho. Nader firmou o Ali por quase 15 anos com uma câmera na mão e uma pergunta na cabeça. Como fazer um documentário sobre alguém que acredita que tudo é ficção? A vida é sonho. A vida é sonho. Com depoimentos dos principais protagonistas do movimento e a participação de André Abujamra, o diretor Ninho Moraes mostra a sua visão da tropicália nos dias de hoje com o filme Futuro do Pretérito, Tropicalismo Now. O primeiro de abril foi dado o golpe. Ninho Moraes conversou com as curadoras do Festival Adaptação, Rita Toledo e Carolina Benjamim, e revelou os desafios de se fazer um filme original sobre os tropicalistas. E aí não tem arquivo, não tem imagem de arquivo. E como é que resolve? Como é que, né, que desafio é esse? O grande desafio, isso foi uma brincadeira que eu fiz logo no começo, quando eu entrei no projeto em 2010, no outubro, novembro de 2010, era montar um filme a partir, como se fossem faixas de um LP, de um long play. Então era uma faixa de um show do André Abujamra rearranjando algumas músicas que não eram as mais conhecidas, tipo Futurível, Alfômega, Cultura e Civilização, que são músicas que a gente não conhece nem. E também algumas outras mais conhecidas, como Indonéia, Superbato, né, e tudo mais. Então era a faixa 1. A faixa 2 era assim, como que essas duas músicas clássicas seriam inseridas por crianças carentes, que é o caso do Projeto Guri, é um projeto de 50 mil crianças que tem no estado de São Paulo inteiro, em todos os municípios. Então o núcleo de Pinga Munhengaba, que é um coral, gravou o Ino ao Senhor do Bonfim, e a Tropicália do Caetano foi gravado por um núcleo lá de outra cidade de Bauru, só de orquestra. Que, aliás, incorporaram, eles incorporaram essas músicas ao repertório do Projeto Guri. E o tropicalismo? Aí depois uma outra faixa foi o Fórum de Cultura Digital, que acontecia naquele momento, comandado pelo Gilberto Gil, inclusive com a apresentação de um show chamado Futurível. Em outra faixa eram os atores, que negociavam toda a história do filme ao longo do tempo, e um pouquinho só de arquivo. É isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo programa, especialmente produzido para o canal Curta, sobre as mostras que aconteceram no Festival Adaptação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho